Eu vou botar o Minidino de novo, eu achei muito fofo. Bom dia, linda. Bom dia, de menor. Bora lixar aquele carequinha na porrada. Bora. Tamo junto. Eu vou contigo. Você é advogada, linda. Obrigada. Vamos ver. Temporal, prédio de zabano, prefeito cativo... Uau! É só notícia ruim. Gente, eu tô vendo aqui o G1 e tô comentando com vocês, tá? Só notícia ruim. Olha só, em Goiás, prefeito catirou 15 vezes na ex e no namorado se entrega à polícia. É muito ódio no coração. 15 vezes. Wesley, obrigada. Sincero, obrigada pela Rosinha. De qual estado você é, Vitor Hugo? Eu sou do Rio. Caraca, cara, é muito ódio. 15 vezes. É muito ódio. Eu fico surpresa. Mortalidade, não sei por quê. Receita abre hoje. Consulta lote residual de restituição. Para quem quiser comprar coisa em leilão. Empresa de informática leva um celular. Uau! Por 6.2 milhões em leilão. Obrigada pelo copy. Saindo aqui, William. Obrigada. Um excelente dia para você também. Sou de São Paulo. Cara, adoro São Paulo. Vou para São Paulo quinta que vem. Nossa, Daniel Jesus. Você mora nos Estados Unidos? Que privilegiado. A inveja branca de você. Você é de Goiânia? Tiago, eu sou do Rio. Alphaville. Aqui em Borueri. Eu vou para o centro de São Paulo. Vai ter Comic Con. Eu sou geek, gente. Eu sou geek. Eu adoro animes. Eu jogo Call of Duty. Nossa. Eu jogo League of Legends. Minecraft. Forza. Eu jogo tudo. Eu tenho Xbox. E além de... Computador gamer. Enfim. E eu tenho coleção de action figures. Também de animes. Então eu vou para Comic Con. Sempre que tem eventos em São Paulo, eu vou. Tá quanto em graça? R$196, R$300 inteira. R$300 não. R$250 inteira. Mas se você for estudante. Pós-graduação, alguma coisa, você paga meia. Vai ser aonde? Vai ser no São Paulo Expo. Ai, quinta-feira eu estou indo para São Paulo. Bora marcar um lolzinho depois de menor. Com certeza. Meu nick lá é Mi Faísca. É Mi Faísca mesmo. Tipo, Faísca de centelha. Faísca. Posso tirar uma foto com você? Claro. Se a gente se encontrar lá, com certeza, absoluta. Você acha que eu vou negar isso? Café. Adilio, você está fissurado no meu café. Eu vou te falar. Está muito gostoso. O que tem aí atrás da cadeira? Plantas. Minhas plantinhas, porque eu adoro plantas. E coisas de trabalho. E tem a minha tela que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho duas telas de trabalho. Tem um espelho ali. Ah, é a parede. É, tem a parede aqui atrás. Tem uma cola ali técnica de uns códigos que eu preciso decorar. E um quadrinho que eu uso para lembrar. Além de ter outro quadro ali, ó. Adorei seu sorriso. Obrigada, Vitor Hugo. Gente, tira uma foto. Vou sorrir bastante na foto para você. Você é de onde? Chaves. Eu sou do Rio de Janeiro. Gente, vocês pararam de curtir a live. Me ajudem. Curtam bastante a live. Vou mudar a meta para as rosinhas. As rosinhas de rosa mesmo. Rosa, rosa, vermelho. Eu vou botar bem baixinho. Me ajudem. Sejam carinosos. Mas hoje eu estou pedindo mais curtida mesmo. Para a live dar alcance. Você é estudada. Não cai em provocação, não. É, eu sou bastante estudada. Você falou. Trabalho de corretor de imóveis. Eu vou chamar você para ser minha advogada. Direito imobiliário. É uma coisa que eu gosto muito. Contrato, direito imobiliário. Vitor Hugo. Me manda uma DM. Com certeza. Vamos fechar uma parceria. Daniel. As provocações da gente são muitas. Sem noção. Eu ignoro. Eu faço a doida. Eu sou uma pessoa muito resiliente. Trabalho ele me fez. Apesar de eu ter 26 anos. Eu aprendi muito. Muito com trabalho. Eu fico recebendo convite várias vezes aqui. Para poder fazer live em conjunto com as pessoas. Curte The Last of Us? Já joguei. Mas não é um jogo que eu persisti não. Mas eu já joguei. O que você prefere? Café expresso no coador mais forte? Coador. Eu fiz café no coador agora há pouco. Churrasco japonês. Cara. Você jogou pesado. Muito pesado. Eu gosto muito dos dois. Muito mesmo. Churrasco japonês. Cara. Churrasco. Sou brasileira. Adoro comida brasileira. Oi, Denis. Bom dia. Muscle. Obrigada pela rosa. Muscle power. Aí no Rio de Janeiro está chovendo? Não. Aqui não está chovendo. Aqui está sol. Vivar ou Pandora? Cara. A minha pulseira é da Pandora. E alguns pingentes são da... Na verdade todos os pingentes são da Vivara. Eu tenho só um da Pandora. E eu tenho uns pingentes muito legais. Não sei. Ó. Mais uma tatuagem. Um japonês aqui. Saisaki yasashi. Pressagem e gentileza. Antrevo da sorte. Uma coroinha. Tem uma cruz. Esse é da Pandora. Uma coroinha também. Ah. Gente, eu tenho um pingente gamer. Olha. Que maneiro. Ele é um controle. Ai meu Deus. Não está dando para ver. Olha que da hora. Ele é um controle de videogame com um coração. Muito maneiro. E aí eu tenho uma casinha de cachorro aqui também. Porque eu tenho três doguinhos e eles são as paixões da minha vida. Daí ele tem um cachorrinho pendurado. Que é uma... Sai. É um negócio que é atrapalhando. Tem uma casinha de cachorro. Está vendo? Está escrito dog. É uma malinha de viagem com avião. E tem o símbolo do direito aqui. Tem a balança da justiça. Balançinha da justiça com um monte de pedrinhas. Você faz academia? Não faço. William, obrigada por bater minha meta. William, você é maravilhoso. Vou botar uma meta leve. É porque essa daqui... Vale dez moedinhas. Olá, buenos dias. Curioso que eu curti game. Já joguei muito Dota. Hoje eu também, cara. Já joguei Dota. E hoje eu ainda jogo com essa Dota. É meu jogo favorito. Mas LOL era meu jogo favorito. Inclusive eu tenho League of Legends Mobile. No celular. E também tenho Call of Duty Mobile. Eu jogo quando eu não estou sem nada para fazer. Faz quatro meses que eu estou fazendo academia. Emagreci 26 quilos. Cara, eu peso 55 quilos. Eu não posso emagrecer mais. Porque senão eu sumo. Eu tenho que, na verdade, malhar. Para, sei lá, ganhar massa muscular. Nunca joguei LOL. Cara, deveria. Muito legal. Gente, vamos bater 30k de curtida. Está 28.2. Eu faço sim para vocês. É, Morg. Tem 80 pessoas na live. Se vocês querem bastante aí. E me ajudem a bater a meta nas rodinhas. Porque vocês me ajudam muito. Acendo isso. Eu vou lá no banheiro. Mas eu vou levar vocês comigo. Porque eu só vou me olhar no espelho mesmo. E aí eu vou me filmar. Para vocês verem meu lookinho. Se bater a meta nas rosinhas. Eu vou no banheiro e mostro meu lookinho para vocês. É porque essa rosinha, ela vale 10 moedinhas. Meu projeto ano que vem. Chega. Eu quero ficar igual um filho. Igual do Michael B. Jordan. Olha. Excelente meta. Excelente meta. Excelente meta. Vocês não vão me ajudar com essa rosa, né, gente? Essa rosa nunca faz sucesso. Ninguém nunca dá essa rosa quando eu boto. É só porque ela vale 10 moedinhas. Aí ninguém nunca dá. Gente, me ajudam com as curtidas. Vamos bater 30k. Só falta... 1.400. Tem 74 pessoas na live. Isso daí é mole. Vocês batem isso aí em um minuto. Ai, William. Sempre ele. Obrigada, William. Cara, William... É uma pessoa sensacional. Ah! Bateu minha meta. Muito obrigada. Cairo! Bom dia. D menor. Obrigada pela rosa. Não esqueci da trilha. Ah! Você voltou. Vou botar uma meta pra ti, ó. Pra gente conseguir... Fazer a nossa trilha. E ir no Maracanã. Qual país você tem vontade de conhecer? Com certeza o Japão. É o meu sonho. Conhecer o Japão. Bom dia, Cairo. Como é que você tá? Gente, sejam carinhosos. Mandem mini-hortas pra mim. Essa tendência surgiu na Coreia. De fazer um mini coraçãozinho com a mão. Ó, faltam 700 curtidas pra gente bater a meta da live. Pô, a Grécia é maravilhosa. Assim, o Japão é em primeiro lugar, né? Mas eu tenho muita vontade de conhecer Bélgica. Indonésia. Nossa. Um sonho. Eu já fui a França. Gostei muito. Já fui a Colômbia. Gostei também. Bom dia, Rafael. Tudo bem contigo? Eu também, também, Cairo. Gente, cadê o dos menores que falou que ia bater a minha meta? E faltam 600 curtidas pra gente bater 30k. Me ajudem, me ajudem, por favor. Tenham carinhosos, por favor. Você gostou mais da França? Com certeza da França. Gente, a França. Ela é outro mundo. Ela não é outro país. A França não é outro país. Cara, eu nunca vi tanto carro de luxo por metro quadrado na minha vida. Vocês não têm noção. Era Lamborghini, a Cadistuna. A França. Porque eu fui a Paris. Então, assim, era uma coisa pra quem mora na Baixada Fluminense, região serrana do Rio de Janeiro. Tipo, você ficava estarrecido. A sua cabeça fica muito grande perto da câmera. Então, tá bom. Vou ficar aqui. É porque eu fico lendo vocês. Minha prima mora na França. Cara, ela tá morando bem. Holanda. Tenho muita vontade de ir à Holanda. Muita mesmo. Vocês não vão me dar um mini...